Oração de Natal Oração de Natal Quero eu, Senhor, neste Natal agradecer-te por tantas bênçãos, em especial aquelas que vieram em forma de sofrimento e com o passar do tempo têm construído em meu peito o abrigo seguro de onde nasce a minha fé. Que Deus nos dê um feliz Natal. Amém. É tempo de Natal. Oremos. Senhor meu Deus, dá-nos força e ternura para sermos pessoas úteis, que lutem por um mundo onde haja dias bons e muitas coisas boas. Que nossa vida seja repleta de luz e amor. E que do céu os reis magos nos presenteiem com muita sabedoria e perseverança para que possamos vencer qualquer obstáculo. Que sejamos firmes na fé, no amor e na caridade. E que Maria Santíssima nos ilumine e guarde, para que sejamos cada dia mais puros de coração. E que Deus ilumine o Natal de todos os lares. Amém. Obrigado. Amém.